preços mais caros, mais a juventude sem grandes objetivos e mais contestação juvenil, digamos. Não, mais inflação, eu não confirmo. Nós não temos mais inflação e também não confirmo... Em 2017 era de 23 e este ano espera-se 27. Não, isto não é verdade. A inflação está a baixar, não está a baixar tanto, mas está a baixar, assim como os preços dos principais produtos de consumo da população estão igualmente a baixar. Isto é uma realidade, não é invenção nenhuma, por força de termos posto a funcionar a chamada reserva estratégica alimentar, que apareceu como um fator de equilíbrio dos preços e assim conseguimos. Então como é que eu devo entender quando, por exemplo, os bispos angolanos, nomeadamente o de Cabinda, referem que a situação social está galopantemente decadente em Angola? Eu não sei se preços mais baixos significam a decadência, portanto isso depende da interpretação que cada um tem. E não sei se um bispo fala em nome da igreja. Um bispo é apenas um bispo. A Angola tem muitos bispos, aciais... A Conferência Episcopal tem referido as dificuldades crescentes da população. Bom, é verdade que Angola não é nenhum paraíso, não é nenhum mar de rosas, nem podia ser, depois de ter atravessado esses dois anos de Covid-19, a crise económica e financeira mundial que todo mundo sentiu. Ultimamente estamos também a sofrer as influências negativas da situação que se vive na Ucrânia, portanto na Europa, na guerra da Ucrânia. Com isso não podemos... Portanto é natural que as dificuldades no mundo, não apenas em Angola, se tenham acentuado. Mas, de resto, nós temos a nossa análise, a SIASTA é livre de ter a sua, nós não queremos interferir na atividade da SIASTA, mas a opinião pública, pelo menos aquela que nós seguimos de perto, ultimamente, está bastante satisfeita com o facto de os preços dos produtos de base terem baixado consideravelmente, termos aumentado o valor do salário mínimo nacional, termos feito um incremento salarial da função pública, sobretudo daquele grupo de trabalhadores da função pública que menos ganham, esses, portanto, conheceram um incremento maior. Esses são os factos que eu conheço, se alguém conhece... Como é que o senhor analisa esta desilusão juvenil que é reportada? Quando o senhor tomou posse, era muita a expectativa, nos primeiros anos manteve-se, mas depois a contestação começou a acentuar-se. Bom, depende com que olho joia para este facto. Se calhar estamos a olhar para um mesmo facto com olhos diferentes, porque contestação juvenil em Angola eu não conheço. Eu sou angolano e sou o presidente dos angolanos. E desilusão juvenil? Está bem, deixe-me falar. Contestação juvenil eu não conheço. Eu ainda não vi um movimento de coletes amarelos em Angola, nomeadamente em Holanda. Não vi. O que nós temos vindo a assistir, felizmente, ultimamente, com menos frequência, talvez por força das denúncias muito abertas que nós temos vindo a fazer, é a mobilização de um pequeno grupo de jovens, mobilização feita por um partido de oposição, e que leva esse pequeno grupo de jovens a cometer atos de vandalismo. Portanto, esse pequeno grupo de jovens não é representativo da juventude angolana. Não me parece que haja uma contestação da juventude angolana contra o poder. E desilusão? Bom, isso é um jogo de palavras. É um jogo de palavras. Desilusão eu não vejo. O senhor prometeu... Então, veja, durante o meu mandato eu fiz investimentos a favor do povo angolano, muito para além, em alguns aspectos, digamos, das chamadas promessas eleitorais daquela altura. O investimento forte que fizemos no setor da saúde, que mudou completamente o setor da saúde, reduziu consideravelmente as juntas médicas que na altura estavam em voga. Hoje quase que já não mandamos ninguém para fora para se tratar, uma vez que invertemos a situação, criámos unidades hospitalares de um nível apreciável. As pessoas que saíam até para fazer hemodiálise hoje já não precisam de sair. Quem tem problemas de foro cardíaco e pulmonar hoje já não tem necessidade de sair. E, portanto, a oposição faz a oposição. Uma das promessas eleitorais do senhor foi a criação de 500 mil empregos. Eu já li que o senhor diz que já estão nos 460 mil. Estamos muito próximos. Mas também há mais desemprego. Bom, é natural porque durante o período da Covid-19 houve unidades de produção que encerraram. Ou reduziram a sua força de trabalho. Agora estamos no processo de reverter esta situação. Por um lado perderam-se postos de trabalho, mas por outro lado ganharam-se outros postos de trabalho. Esses mesmos hospitais a que me refiro deram emprego. No combate contra a corrupção houve a recuperação de ativos. E dessa recuperação de ativos, por exemplo, pusemos a indústria têxtil a funcionar. Portanto, surgiram pelo menos três grandes unidades industriais. Uma em Noanda, outra em Benguela e outra no Dondo, que está a dar emprego. O setor privado, também, que vem ganhando um outro peso na economia da Angola, começa a dar emprego todos os dias. Portanto, por um lado, perdemos força de trabalho naquele período mais crítico da Covid-19. Mas, por outro lado, por força das políticas, digamos, corretas do executivo, o setor privado está a dar mais emprego, o próprio setor público está a dar mais emprego. Nós, em quatro anos, admitimos milhares de profissionais da saúde, milhares de profissionais do setor da educação para a função pública. Este ano, agora mesmo, abrimos um concurso para admissão de mais 8 mil profissionais da saúde e outros tantos para o setor da educação. Portanto, o emprego tem vindo a crescer consideravelmente. O senhor falou há pouco da luta contra a corrupção, que foi uma peça-chave deste seu mandato. O que é feito do exonerador implacável, como lhe chamaram? Está aqui presente, está aqui à sua frente. Parece que deixou de agir, nesse sentido. Não, o ritmo não pode ser uniforme. Portanto, consoante as situações, tanto se pode exonerar muito como exonerar pouco. E se estou exonerar menos, significa só para obter uma interpretação. A única interpretação é que acertei. Finalmente acertei, portanto, hoje tenho menos necessidade de exonerar do que no passado. O senhor também diz que, neste momento, há concursos públicos, que os contratos já não vão para os sobrinhos, para os filhos, para os amigos. Mas a questão é, a corrupção financeira é consequência da corrupção política. E, portanto, a alta hierarquia angolana mudou? A alta hierarquia angolana mudou. Mudar em termos de quê? De pessoas, quem são as pessoas, ou mudar em termos de mentalidade? Eu diria que mudou, as duas coisas mudaram. As duas coisas mudaram. Nós hoje temos muitos quadros, dirigentes, à frente dos ministérios. Mas hoje, quando me fala no crescimento e na mobilização, os empresários estão descapitalizados, estão desanimados. Quem tem dinheiro são sempre os mesmos. Os empresários estão descapitalizados. Mas a banca está aí para financiar. Quem deve capitalizar os empresários? Quem tem que capitalizar os empresários é a banca. A banca comercial, portanto, eles têm que ir à luta. Acabou com o ninho de maribondos. Nós, já, portanto, quando digo nós, estou-me a referir ao Executivo. Conseguimos a tal linha de crédito do Deutsche Bank alemão, no valor de 1.0 mil milhões de dólares, para financiar o setor privado da economia. Só que aquilo não é oferta, é crédito. Então, o setor privado tem que ir à luta, tem que se habilitar a beneficiar desta mesma linha que o Executivo pôs à disposição do setor empresarial. E alguns têm sabido fazê-lo. Portanto, há alguns casos de sucesso de empresários que estão a utilizar esta mesma linha para fazerem importantes investimentos na economia angolana. Esta semana mesmo, no Facebook, o seu adversário, Adalberto Costa Júnior, escreveu que o seu governo fez, em 2021, 1.578 contratos, e destes, 1.329 não referem os custos, que violam a lei, não indicando os valores que saem dos cofres do Estado, a maioria sem concurso público. Quer comentar? Quero sim. Nós somos suficientemente transparentes. Regra geral, esses concursos e contratos feitos pelo Executivo acabam depois por sair no Diário da República. Portanto, deve ser aí onde ele contou um a um até chegar aos mil e não sei quantos. E eu não me lembro de nós, no Diário da República, pormos concursos públicos ou contratos sem números. Isso não existe. Se eu posso desafiá-lo, dizer que não existe. Ou não pôs, se pudéssemos, mas temos que pôr, a lei obriga-nos a pôr, o Diário da República, e ao fazê-lo, com certeza que tem números. Tem números, tem o prazo de execução da empreitada, tem tudo isso. Agora, eles podem não estar de acordo com os números que lá estão, consideram que são excessivos ou não, mas que não é verdade que não tenha números. Antes do seu mandato, a família de José Eduardo dos Santos dominava áreas estratégicas da economia. Neste momento, qual é a sua relação com a família? Bom, está a perguntar porque quer perguntar, mas sabe qual é a relação. A resposta, no fundo, já a tem. A relação é boa. Se tivermos em conta que, durante este tempo, nós tivemos vários encontros, e, desses vários encontros, quase sempre, quem se deslocou ao encontro do presidente José Eduardo dos Santos foi ele. Eu é que sou chefe de Estado, o normal seria ser eu a receber o presidente José Eduardo dos Santos, mas não é isso que aconteceu. E foi por decisão minha, portanto, não tenho que me lamentar disso, mas apenas para dizer que, só isso é um sinal mais do que evidente de que as relações continuam boas. Portanto, uma coisa são as relações entre ele e ele, outra coisa é a luta contra a corrupção, que é contra a corrupção. Não é contra pessoas, não é contra famílias. Quem estiver envolvido nela, com certeza que as autoridades competentes, no caso a da Justiça Angolana, andará atrás dessas pessoas ou famílias. Dizem os números publicados que de 2013 a 2017 saíram ilícitamente de Angola 142 mil milhões de euros. Angola já conseguiu, quer recuperar nos próximos 5 anos, cerca de 46 mil milhões. até agora foram recuperados 4,8 mil milhões. Os números estão muito longe daquilo que o senhor gostaria? Os números estão longe, mas vamos continuar a trabalhar, no sentido de chegarmos o mais próximo possível daquilo que considerámos estar ainda fora do nosso controle. Este trabalho continua. É possível que se recupere todo este ativo? Todo, todo, 100%, quase impossível. Daí eu ter dito que vamos trabalhar, no sentido de conseguirmos recuperar o máximo possível, alcançarmos, digamos, um valor muito aproximado daquele que é considerado existir aí pelo mundo fora. Há países que estão a colaborar mais, outros que estão a colaborar menos, mas nós também não estamos a olhar só de lá para fora. Portanto, mesmo lá dentro, ainda temos ativos por recuperar. Os crimes económicos fazem-se a diferentes níveis, não quer ser só na elite, pela sociedade toda. Está a agir também nesse sentido? Estou a agir, não olhe só para mim, quem tem que agir não é o João Lourenço, quem tem que agir é a justiça, está a agir. A justiça angolana está a agir a todos os níveis. Portanto, não está só a caça de ministros, ex-ministros, diretores, ex-diretores, portanto, a outros níveis. A corrupção está hoje a apanhar, portanto, a cobrir todos os níveis, desde a base até o topo. E quem faz é a justiça, portanto, são os órgãos de investigação, é o Ministério Público, são os tribunais provinciais, todos os dias ouvimos casos nas províncias, e combina no Tribunal Supremo para aqueles casos de entidades que, pela sua hierarquia, a justiça deve ser feita ao nível do Tribunal Supremo. Angola vai a eleições agora, no dia 24 de agosto, o senhor já disse que não há vitórias fáceis, teme o resultado? Não, tanto é que não há vitórias fáceis que, ainda ontem, a conversar com o Presidente Marcelo, o Presidente Marcelo dizia, ô, João Lourenço, não se canse tanto, não precisa, mas eu prefiro cansar-me, estou todos os fins de semana fora de Luana, a trabalhar para a vitória do partido, porque eu sou Presidente. Agora, logo a seguir, perguntou-me se eu temo o quê? Se temo que haja alguma mudança nos resultados que leve a uma transformação política angolana? Não, eu não temo, porque eu estou a trabalhar para evitar que isso aconteça. Se eu ficasse acomodado em Luana, e à espera de milagres, aí teria razões para ter bem, mas não é o caso. Nós estamos a trabalhar arduamente, começamos a trabalhar atempadamente, portanto, o que estamos a fazer, não o estamos a fazer de forma atapalhoada. Temos um calendário muito bem definido, que estamos a cumprir, pelo menos até agora, e, por esta razão, estamos descansados. Temos de manter este ritmo e, se calhar, acelerar um pouco mais quando iniciar a campanha, para garantir que não haja surpresas. O senhor entende quando os seus opositores falam da falência do sistema judiciário, falam da falta de liberdade de imprensa, falam da falta de tratamento igual do partido no poder e da oposição? Bom, falência do sistema judiciário. Eu nunca vi uma mentira tão grande quanto esta. Eu diria que o sistema judiciário em um ano, o que fez em quatro anos, ou quase cinco, o país, em mais de 40 anos de independência, não fez. Portanto, não só pelo número de casos que chegaram a tribunal e foram julgados e condenados, em alguns casos, condenados ou absolvidos, depende, como também pela qualidade dos próprios reus. Portanto, nunca houve, nos 40 e tal anos de independência de Angola, tanta liberdade dada ao sistema judicial para fazer justiça, não importa quem sejam os reus. Portanto, quando dizem falência do sistema judicial, E o tratamento não equitativo de quem exerce o poder público e de quem não exerce? Mas equitativo como? Eu sou o Presidente da República. Portanto, a pergunta não está a ser muito clara, mas eu vou ajudá-la. Obrigada. Eu vou ajudá-la. Se está a referir, portanto, eles muitas vezes referem-se a utilização de meios públicos para fins partidários, portanto, para atividades partidárias. Eu sou o Presidente da República, utilizo meios rodoviários, portanto, viaturas, utilizo um avião que me leva a todo sítio. acha que quando eu saio em atividade partidária devia deixar de utilizar os carros, os jipes e o avião? Eu acho que não. E não tenho que esconder essa minha forma de pensar. Todos nós acompanhamos o que se passa em outras democracias mais antigas, mais experientes do que a nossa. Nós somos uma jovem democracia. Nós acompanhamos, por exemplo, o que se passa nos Estados Unidos da América em tempo eleitoral, em tempo de campanha eleitoral. Os candidatos americanos, incluindo o candidato que está a lutar pela sua própria sucessão, quando sai em campanha para qualquer Estado americano, desloca-se no avião a que eles chamam Air Force One. O Air Force One não é avião nem do Partido Democrático nem do Partido Republicano. É do Estado americano. Eu agradeço-lhe esta ajuda na pergunta, mas aquilo que eu me referia até era mais a possibilidade da oposição ter uma voz nos meios de comunicação social, e poder fazer chegar também a sua mensagem. Nós temos perguntado e nunca nos responderam qual é o líder da oposição que contactou algum órgão de comunicação social público para dar uma entrevista igual a essa que estamos a fazer e que ele tenha sido negado. Eles me digam olha, no dia tal nós fizemos contactos com a TPA, por exemplo, que é o principal órgão público, o nosso líder queria falar para o país, queria ser entrevistado e foi negado por isso simplesmente. Eu não conheço. Eu vejo muita gente da oposição a falar na comunicação social. O chefe da bancada do principal partido da oposição fala N vezes para a comunicação social pública. Estou-me a referir só à pública. Então, se ele consegue falar, ele que é apenas o chefe da bancada no parlamento, alguns representantes, eles chamam secretários do partido da oposição nas províncias, falam, eu ouço muitas vezes o do Bengala falar, a da Uila, ainda há dois dias ouvi-lhe falar, da Uila, não, do Ambo, desculpe, a representante da UNITA no Ambo a falar, Ana Vita Angolo. Então, se esses falam, o líder não fala porquê? Não fala porque não quer. É a única conclusão a que eu posso chegar. Durante algum tempo... Cabe ao líder fazer chegar aos meios de comunicação ou aos meios de comunicação chegar ao líder? Alguém tem que mostrar interesse, não é? Alguém tem que mostrar interesse, ou melhor, as duas são válidas. Os dois movimentos são válidos, alguém tem que ter a iniciativa. Se a comunicação social não tem a iniciativa de convidá-lo, ele tem toda a liberdade de solicitar a cobertura da comunicação social. Sr. Presidente, estamos a acabar o nosso tempo. Eu queria deixar-lhe duas perguntas. Qual é a sua principal esperança em relação à Angola e qual é a sua principal frustração neste momento? A principal... Eu vou responder só uma. Não, não. Responda as duas. Faça agora. Mas eu tenho a liberdade. Com certeza. Bom, a minha principal esperança é que Angola já começou a sair naquela situação de isolamento internacional. A comunidade internacional hoje tem maior confiança em Angola. A Angola abriu-se ao mundo. Os investidores estrangeiros começam a surgir para grandes projetos em Angola. Basta dizer que durante uns bons anos a multinacional dos diamantes de Bias abandonou a Angola. Nós conseguimos atraí-la de volta. A Rio Tinto, que é mais ou menos do nível da de Bias, já regressou a Angola para explorar não apenas diamantes, mas outros minerais importantes que a Angola dispõe. O presidente Biden anunciou a dias o financiamento de mais de 2 mil milhões de dólares para projetos de produção de energia fotovoltaica em Angola por uma empresa americana com financiamento americano também. Portanto, eu olho para o futuro breve de Angola com muito otimismo. Espero bem que neste segundo mandato não haja nem Covid nem algo parecido a Covid e que a guerra na Ucrânia também fique resolvida e bem resolvida. Portanto, eu só vejo bons dias para Angola. Nós, neste primeiro mandato, fizemos investimentos públicos muito importantes em áreas como a energia, a água, a saúde, a educação. O que pensámos dar continuidade no segundo mandato, consolidar um pouco mais estes investimentos que fizemos, eu só estou a ver coisas boas para este segundo mandato. E a sua principal frustração? Não tenho. Senhor presidente João Lourenço, muito obrigada por nos ter cedido a esta entrevista. Eu gostaria, senhora Dona Isabel, de aproveitar as vossas câmaras, os vossos microfones. Estando em Lisboa, gostaria de aproveitar para mandar uma saudação à comunidade angolana residente em Portugal e, por via deles, portanto, digamos, a toda a diáspora, portanto, a todas as comunidades angolanas espalhadas pelo mundo. Muito obrigado. Muito obrigada. Realizamos nesta trezeira.